Olá, todo mundo! Tudo bem com você? A gente está aprendendo provérbios em inglês através de provérbios, que é um dos livros mais famosos da Bíblia Incríveis, por sinal. E hoje nós vamos ver provérbios 29 e 18, em inglês diz assim Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law. Então, vamos lá. Where there is, onde there is a verb, ter, existir, onde tem, no, não tem, onde não tem, vision, visões, the people, as pessoas, are unrestrained, estão irrestritas, elas estão soltas. Loucas, irrestritas, unrestrained. But happy, mas feliz, is he, é ele who keeps, que tem, que mantém, the law. Então, que mantém a lei, o que guarda a lei. Então, onde não há visão, as pessoas estão irrestritas, elas estão soltas, livres por si só. Mas no sentido negativo da palavra. Mas rápido e mais feliz, é aquele que mantém o que guarda a lei. É isso. Se você curtiu, deixa de dar uma curtida, de compartilhar, ajudar a gente. Tá bom? Um abraço, tudo de bom. Tchau.